Olha, é um momento muito importante das pessoas se livrarem da pressão, da perseguição. O voto é um direito único. Nós todos valemos um, um voto. E que Deus abençoe que todo mundo tenha sua consciência de ter sua votação tranquila, garantindo o seu futuro, da sua família e do município como um todo. Então estamos na expectativa de que vai ser uma eleição muito acirrada. Ela é acirrada, sabe? Uma votação que quem ganhar vai ganhar com uma diferença muito pequena. Eu creio que será assim. Mas que Deus abençoe a todos nós para que nós possamos entrar numa rota de crescimento e desenvolvimento para o bem de todo João Pinheiro.